Olá, produtor e produtora rural! Tudo bem com vocês? Nós somos o Minuto Saúde para Todos no Campo. Sabe aquele resíduo de medicamento que ficou na carne, no peixe, no ovo, no mel ou no leite porque esquecemos de prestar atenção ao período de carência? Apesar de não matar ninguém, essa quantidade de remédio penetra no organismo e entra em contato com micróbios e parasitos que existem na pessoa. E sabe o que acontece? Esses bichos, muito espertos que são, aprendem a se defender do medicamento, criando a tal da resistência. Aí, se a pessoa fica doente e precisa de um remédio parecido, ele pode não fazer efeito. A doença vai durar mais tempo e será mais difícil de curar. E isso é muito ruim e perigoso. Pensando em saúde única e usando os produtos veterinários de forma correta, colaboramos para a produção de alimentos saudáveis e cuidamos da saúde das pessoas, animais e natureza. Minuto Saúde para Todos no Campo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Governo Federal Com criança e Abastecimento Precisa de Luz